Briga na vida real. Cadê os 20 reais que eu te emprestei mês passado? Ah, Matheus, é só 20 reais, cara. Pois me pague agora. Não. Briga em novela. Então você está aí? O que você quer? Pois eu quero que fique longe da minha mulher. Pois ela nem gosta de você. Pois tome isto. O quê? Você não me deixou escolha. Briga em filme de comédia. Cadê o dinheiro que você está me devendo, seu caloteiro? É... Olha lá o Michael Jackson. Aonde? Enganei o bobo. Ah, acho que eu estou vendo coisa. Michael Jackson? Hi, hi. Olha a inclinação de 90 graus. Ah!